Todo mundo gosta de ouvir uma boa história e a gente gosta de contar histórias. Então, quando a gente vai começar uma coleção, é uma folha em branco. A gente tem muito prazer em preencher ela de várias aventuras e fantasias e viagens. É uma aventura mesmo, cada coleção. A fábula começou em 2008, com o propósito de criar uma marca que tivesse um olhar para a criança respeitando a infância. Eu acho que as pessoas estão cansadas de serem tratadas como consumidoras. Acho que todo mundo está cansado até do consumo desenfreado, do excesso de estímulos, da correria do dia a dia. A fábula reforça tanto a questão de deixar a criança ser criança, ela crescer no tempo dela. A roupa que a gente faz também é um brinquedo, também é uma forma de interagir com símbolos, com cores, com texturas e a gente gosta que a roupa comunique isso para a criança. Então, quando é uma bolsa, não é uma bolsa, é uma bolsa que é um peixe, é uma saia que é um rabo de sereia. Sempre tem um pouco de fantasia. Eu acho que todo mundo que trabalha na fábula, de certa forma, resgata um pouco da sua infância, do que mais gostava de fazer, do que mais gostava de brincar. Eu acho que o mais importante é ser curioso. Essa minha curiosidade é o que me leva a querer, enfim, fazer sempre coisas novas, assim, e pesquisar muito e observar muito. Muitas vezes um filme me dá uma ideia inteira de uma coleção e eu vou às vezes procurar um lugar porque foi uma cena que eu vi num filme e eu falei, eu quero ter essa experiência, eu quero essas cores. Quando a gente vai começar uma coleção, a gente sempre parte desse livro de desenhos. A gente vai desenhando os rascunhos e depois montando as estampas e contando, formando as histórias. Essa aqui é uma parte da estampa Sonho Meu. Depois a gente recoloriu, enfim, ganhou tons mais suaves e mais doces. Mas ela nasce assim. A gente vai desenhando os elementos e depois compondo. Aqui são as estrelas do papel de parede. A novidade de criar para TocStock foi criar estampas para peças maiores. A gente estava acostumado a aplicar as estampas em roupinhas no corpinho da criança e aquilo foi ganhando o tamanho de um edredom, de uma roupa de cama, de um tapete. Então a gente repensou esses desenhos, a gente aplicou eles nesses objetos e isso foi uma delícia de trabalhar. A gente trabalhou o desenho também de uma forma mais simples, mas com muita vontade de trazer um colorido original, de fugir do estereótipo do rosa. Então a gente traz um colorido um pouco vintage, mas que também traz um mar de novidade. Tem o conjunto de almofadas. No caso da borboleta, tem as almofadas de borboleta. No caso da coleção do Sonho Meu, tem umas almofadas em forma de nuvem, de estrela. Os objetos. Eu, quando era criança, amava, na hora de voltar às aulas, comprar coisas fofinhas e caderno novo. Eu acho que toda menina adora isso. Então tem uma série de objetos para levar para a escola. Você... Eu acho que toda...